E aí e você quantos anos de Jiu Jitsu aí então né já vamos para vinte e quatro anos de Jiu Jitsu já né vinte e quatro anos e faixa rolando em 24 treinando né de competição esse ano eu completei 20 anos de competição né 20 anos da minha primeira competição agosto de dois mil e vinte e um completou os 20 anos de competição você já fez as contas de quantas medalhas você tem troféus né uma chuta e que que você acha que seja não tem tem nem noção mas eu tenho um quadro lá na academia lá que eu acho que tem umas umas duzentas né mas eu tenho algumas outras também guardadas então né inclusive quando eu cheguei lá cheguei de outubro para dezembro de 2014 logo em janeiro já lutei minha primeira competição consegui ganhar não tem competição ganhei cheguei em casa liguei porque a televisão tava lá assistindo lá tava passando minhas lutas então eu sempre fui muito envolvido com esporte né sempre gostei de praticar esportes comecei no futebol bate no Jiu Jitsu joga um futebol para você ver aí você vai ver quem quer bater no futebol bate muito máquina então assim eu comecei no futebol né e joguei bola por muitos anos e despertou essa vontade por arte marcial né aí tive a oportunidade de fazer karatê mas não gostei muito eu lembro de ter feito um kung fu alguns algumas aulas também não gostei e depois eu tive a oportunidade de conhecer o Jiu Jitsu através de uns colegas que moravam ali na rua da minha casa e começou a ter Jiu Jitsu lá no bairro e eles me levaram para começar a treinar lá gostei e fui fazendo futebol Jiu Jitsu né até que chegou no momento que eu abandonei o futebol e fiquei só dedicado a Jiu Jitsu e meu pai sempre me apoiou desde novo quando eu treinava me levava para academia me levava em competições sempre foi meu cara meu apoio ali na modalidade eu tenho aí eu tenho ali eu 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 A CIDADE NO BRASIL